Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparidinha de hoje Primeiramente o meu look de hoje, né gente? Estou aqui com uma roupa inspirada em minha mãezinha e a blusa dela, né gente? Que eu fiz lá na Belbaia, por quê, né gente? Porque hoje a gente vai lá no cemitério, a gente vai lá de bike Por quê, né gente? Porque faltou uma semana para o meu aniversário, né gente? Faltam sete dias e eu preciso aí conversar com ela, né? Fiz um bilhete, já fiz um vídeo separadamente sobre isso Conversar sobre Copa do Mundo, conversar sobre meu aniversário, conversar sobre Natal, Ano Novo E tudo que aconteceu durante esses últimos tempos, né? Isso é muito importante, né gente? A presença não está física, mas está espiritual ali naquele local onde a pessoa foi enterrada, né gente? Eu creio eu Então, né gente? Compartilhar com vocês, que eu estou muito feliz também, né gente? Mas primeiramente o meu look, né? Já vou falar do porquê que eu estou feliz Estou aqui com essa blusinha da minha mãe, da Bel, esse shortinho aqui eu ganhei Estou aqui com esse sapatinho aqui roxo, né gente? Que eu comprei lá na Casa de Progresso, em promoção, uma meninha aqui de vaquinha Estou aqui com esse relógio que minha mãezinha me deu, né? Minha mãezinha me deu quando eu fiz 24 anos, né? Está aqui o meu reloginho Estou aqui com esse anel, esse anel aqui que ganhei da minha irmã, gente Esse lote verde ainda Esse arquinho de zebra E esse brinquinho aqui rosa, né gente? Para falar para vocês, né gente? Primeiramente que eu estou muito feliz Porque ontem o Brasil deu um show em campo Foram 4x1 para a Coreia E graças a Deus os asiáticos foram embora da Copa do Mundo Que tiraram meus alemães, né gente? Estou muito feliz com isso, muito realizado Demais Então, né gente? Hoje foi demais Porque o Brasil jogou bem Jogou com alegria, ousadia Não sunei de volta Teve até o... Tite fazendo a dancinha do pombo, gente Isso foi demais Foi incrível Teve dancinha dos meninos Teve tudo de bom Foi ótimo o jogo Estamos prontos aí para as quartas de finais Se Deus quiser, a gente leva esse hexa, né gente? Esse ano Que é um sonho isso, né gente? Olha, vai ser um presente de aniversário e tanto Porque para vocês terem uma ideia, gente Eu estou esperando o hexa desde 20 anos atrás Quando o Brasil foi penta, eu tinha 6 anos E eu vou fazer 26 agora, gente Faz 20 anos que a gente está esperando, né? Expectativa Para a gente que é um pouco mais velhinha, assim, né? E se Deus quiser, o Brasil leva, né gente? Então, né gente? Primeiramente, nas novidades da Rê Eu gostaria de falar uma reflexão Vamos fazer as coisas poucos Que a gente consegue fazer as coisas certo E com capricho Então, né gente? Falar para vocês O passo de cada vez É a melhor coisa que se tem nessa vida Tanto é que a seleção Está avançando Está indo para frente Porque está fazendo as coisas certas Um passo de cada vez, né gente? Então, né gente? Compartilhar com vocês Também Estou com batom marrom aqui Por conta da minha mãezinha também, tá gente? Porque ela usava muito batom marrom Né? É... Falar para vocês também Novidades para o dia de hoje Hoje talvez eu faça o arroz Hoje talvez eu lave roupa também, gente Tem que fazer uns cronogramas aí Vou lavar meu cabelo Só que no chuveiro Hoje, né? Só para... Apreensam Porque o meu gato quase morreu Estou pelado Vem logo Vem bater pele Vem Vem, meu amor Vem, meu amor Vem Então, né? É... O que mais temos de novidades, né gente? Eu não consegui estirar a Casa de Papel Eu não consegui assistir E não consegui terminar o Instagram também Mas eu gostaria de deixar claro para vocês Que eu estou encerrando Essas coisas de postar coisas Atrasadas Postou no dia, postou Se não postou, não postou mais E daí vocês conferem Sempre estou falando para vocês Isso já faz tempo Conferem E daí Pelo... Pelo Facebook E pelo YouTube Certo, gente? Então, vou falar para vocês também Que hoje É... O que mais temos de novidades Para o dia de hoje? Temos jogos de Copa do Mundo Para ver quem mais vai para as quartas de final Hoje a gente vai no cemitério Lá para ver a Mimãozinha Então, eu acho que é só isso As novidades aí Para o dia de hoje É isso Tchau, tchau